E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal, e estou aqui no site oficial da WebZen. Vamos falar um pouquinho das notas da manutenção. Vamos falar aí sobre os eventos que estão rolando, vai ter a última semana do evento de XP, vai deixar saudades, última semaninha aí para a gente estar aproveitando. E para quem ficar aí curioso, pessoal, vocês viram lá na tela de início que vai ter um novo Speed Server. Eu falei um pouquinho a respeito disso aí nos vídeos passados. É só procurar aqui no canal os vídeos recentes que vocês vão ver. E, além disso, tem um vídeo separado falando sobre a minha opinião, o porquê que eu não irei jogar esse novo Speed Server e porquê eu não irei jogar o novo servidor. O WebZen está com uma proposta de um servidor novo. E nesse vídeo aí, pessoal, caso você não tenha assistido, fica um vídeo de curiosidade. Eu falo porquê que eu não acho uma ideia legal, porque ela tem aí os outros servers para estar ajeitando, arrumando algumas coisinhas. Por exemplo, Freeza e Arcade, que estão bem vazios aí. Não está tendo uma demanda muito grande de jogadores novos. E os servidores antigos com os mesmos problemas de servidores super lotados. Eu falo um pouquinho a respeito dessa opinião no vídeo aí. Enfim, a gente pode ser, ainda não é certeza, mas pode ser que amanhã apareça alguma coisinha aí pós-manutenção sobre um pré-event, alguma coisa do tipo ali para você estar jogando. Eu tenho, pessoal, uma especulação que possa ser que quando acabar esses eventos, eu vou falar um pouquinho aqui durante as notas de manutenção, por exemplo, Mystic Gift Box, ele vai acabar dia 21 do 5. Se a gente olhar o evento de XP, que vai deixar saudades, mais uma vez aqui falando que vai deixar saudades, também acaba dia 21 do 5. Então, os eventos tudo vai acabar aí no final do mês. Dia 21 do 5 encerra, dia 22 vai começar coisa nova. Então, possa ser, tem uma grande chance de dia 22 estar começando o Speed Server ou ter o anúncio do Speed Server. É isso que a gente não sabe ainda. Então, possa ser que após manutenção, depois que eu gravei esse vídeo, vai ter manutenção quando voltar ao servidor, possa ter um pré-event uma semaninha antes ali para a galera estar resgatando. Todo o Speed Server a WebZen deixa para resgatar alguns dias de gold, o set-aba ali provisório, as swords, enfim, aqueles itens Divina Arcangel, a asa, enfim. Ela sempre dá essas premiações para você estar ingressando no Speed Server por 3 dias ou 5 dias, enfim. Então, possa ser que após manutenção ela faça isso, ou fique realmente para depois do dia 21 do 5, quando encerrar esses eventos. Vamos aguardar. Se tiver alguma novidade, eu gravo aí para vocês, né? Mas que vai ter algum anúncio e vai ter o Speed Server esse mês, vai ter, porque fica lá no Note, quando você entra no game, falando dos eventos aqui de maio, né? Então, certeza que vai estar rolando isso daí. Deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer, eu acho, né? Enfim, mas se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu posso estar falando aí ou algum outro inscrito aí possa estar respondendo um pouco melhor, tá? Mas, enfim, vamos lá. Vamos, de fato, falar sobre os eventos que vai estar continuando, encerrando e o horário das notas da manutenção, tá? Então, começando aqui pelo mais importante, que é o horário da manutenção e a data. Então, dia 13 do 5 de 2024 vai ser realizada a manutenção e ela vai ser o horário padrão, tá, pessoal? O horário padrão é duas horas de durabilidade. E o horário padrão, vocês já estão mais do que sabendo, eu acho, né? Que é das 4 da manhã às 18 horas, tá? Duas horinhas ali, sempre nesse horário. Como é que a gente sabe disso? O horário UTC é o horário do servidor. E se a gente voltar 3 horas para o horário de Brasília, vai estar aí casado certinho o time aí do evento, né? Da manutenção. Então, 7 voltou 3 horas, fica 4 da manhã. E às 9 vai ficar às 6. Então, recapitulando tudo isso aí que eu falei, das 4 às 6 da manhã, aí a manutenção do game, beleza? Aí, pessoal, os eventos, a gente está tendo aqui o Mystic Gift Box e o Coin Event. O Coin Event, pessoal, é bem legal. Dá para vocês aproveitarem bastante, né? Que você tem 30% comprando direto da WebZen ou você pode comprar com 20% bônus com E-PIN. Então, pessoal, fica até a propaganda aí para vocês. Se você curte o canal, gosta aí de assistir os vídeos, uma forma de você estar ajudando o canal, além de virar membro, além de fazer qualquer donate que seja, você comprando o WCOINS na Portal dos Créditos, fica na descrição do vídeo aí os preços, o link e o meu cupom GAMA, tudo bonitinho. Descrição do vídeo, tá? É uma forma de você estar ajudando, tá? Então, você com o E-PIN que você pega lá no Portal dos Créditos, você pode estar pegando 20% de bônus, tá? Isso daqui, pessoal, ele vai ficar até o dia 21. Então, a gente tem mais uma semana, beleza? Para estar comprando esse bônus coin-up. Então, por exemplo, se você comprou 1.000 Coins, você vai ganhar 1.000 Coins mais 20% do valor dele, que seria ali 20% 200 Coins, totalizando 1.200 Coins, né? Se você comprar 8.000, vai ser 8.000 mais 20%. Então, isso é bem legal, né? Apesar de não ter tanta coisa para a gente gastar agora, neste momento, possa ser que seja legal você comprar e deixar estocado ali no personagem para quando tem alguma coisa interessante, né? Então, isso aí é bem interessante, pessoal. Vale a pena. 20% aí faz uma diferença bem legal. Eu já adquiri alguns personagens meus, né? Para deixar ali estocado quando precisar de algo ali mais futuramente, né? Então, isso é bem interessante, tá? Então, o bônus coin-up vai encerrar dia 21. E além disso, né, pessoal? A gente descer aqui para baixo, está rolando o Mystic Gift Box, tá? Para quem não sabe como é que funciona esse evento aí, e, de repente, você não viu um dos vídeos recentes, só entrar ali nos vídeos do canal, eu explico exatamente como é que funciona esse evento, né? Dá só um overview aqui rápido, pessoal. Esse evento aqui, você compra essas boxes por GP Points e você pode ganhar algumas premiações que estão aqui na lista, né? E as Unique Gift Box, tá? Você pode pegar itens mais interessantes. Por exemplo, o Rare Ticket é 12 mais 1, 12 mais 2, 12 mais 3 e 12 mais 4. O Rare Ticket vem, fica aqui sublinhado, né? Pode ganhar uma asa level 4, por exemplo, né? Pode ganhar uma arma ali do nível 1.300. Então, são bons itens, né? E esse daqui, o Small Gift, também vem umas coisinhas interessantes, tá, pessoal? Quem tiver aí sorte, né? Gasta somente 10. Olha só, 10 GP Points. E você pode ter a sorte de pegar uma level 3 Wing Divine Object, né? Aquele itenzinho, né? A cápsula da asa. Pô, isso é golaço. Se der a sorte de cair isso aqui, dá pra fazer umas blazinhas aí legal ou arriscar, né? Fazer uma asa level 3 aí. É bem interessante, né, pessoal? Além disso, né? Aqui pra baixo, a gente tem a parte P2W, né? Pra tá comprando os Goblin Points. Isso aí eu falo mais no vídeo ali, que eu especificaria pra vocês, tá? O que mais que a gente pode falar aqui na manutenção, né? Não tem muita novidade. O Egg Monsters vai estar encerrando agora. Vai acabar o Egg Monsters, tá? Então, acabou a manutenção, já era. O evento de XP vai ficar até o dia 21 do 5. Então, a última semana pra gente tá aproveitando. Eu aproveitei bem, hein, pessoal? Vai deixar saudades, tá? E além disso, tá vendendo aqui os itenzinhos de XP, caso interesse alguém, né? Esses itenzinhos aqui não é um dos melhores, mas é o que tem aí de item de XP pra você tá upando os personagens. Enfim, tá aí, né? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma novidade, eu mando aí pra vocês, tá? Então a gente não tem tanta coisa pra falar aqui nessa manutenção agora, tá? Bom, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa aquele likezão. Ajuda demais o canal. Compartilha com o amiguinho aí pra saber o horário da manutenção e tudo que tá rolando aí, tá? E até o próximo vídeo, hein, pessoal? Falou. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma